Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, para quem não me conhece, e no vídeo de hoje, como eu prometido, eu venho esclarecer de uma forma melhor como evitar mofo no guarda-roupa e também como limpar. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou colocar aqui no cards, onde eu mostrei como eu limpei o meu guarda-roupa. É um vídeo um pouco longo, enfim, eu acabei explicando algumas coisas que eu acho que ficou para o final do vídeo, que algumas pessoas possam não ter visto. Então, eu vim aqui com o intuito de fazer de uma forma mais rápida, simplificada, o passo a passo. Primeiramente, eu quero dar cinco dicas para você evitar um mofo no seu guarda-roupa e também vou passar os três passos para você fazer a limpeza do seu guarda-roupa de forma simples e rápida. Então, vamos lá? Primeira dica é não deixe o guarda-roupa encostado na parede. Eu vou colocar aqui duas fotos mostrando para vocês como é que esse guarda-roupa está, tanto o fundo dele quanto a lateral. O fundo dele, inclusive, está para o banheiro. Mas vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca gostei de deixar e não é só com o guarda-roupa e com qualquer móvel. Eu gosto de deixar ele um pouco afastado porque eu entendo que vai haver uma circulação. E muitas das vezes, se está um pouco afastado, às vezes dá para você limpar. Enfim, eu gosto, na minha cabeça é simples. Se você não colocar muito encostado, ele não vai ter atrito com a parede que tem uma umidade. E também vai circular o ar por trás do guarda-roupa. Segunda dica, muito simples. Deixe a janela do quarto aberta. Se não tem janela, tem um vitrô, deixe esse vitrô aberto. Deixe a porta aberta. Por quê? Precisa deixar o dia todo? Não, porque às vezes você mora em um local que tem muita poeira. Enfim, que tem uma poluição, vai entrar sujeira. Você não precisa deixar. Mas você precisa deixar, pelo menos, vamos supor, umas três horas. Eu estou falando assim, mas assim, só para você entender, que você precisa deixar o ar daquele local, no caso do quarto, circular. Então, é importantíssimo que, se você tiver a porta, se você tiver a janela, o que você tiver, você abra todos os dias, para você deixar o ar daquele local circular, ficar fresco, tá? Importante também que, quando possível, você deixe as portas, as gavetas do seu guarda-roupa aberto, para ventilar, para ter uma circulação de ar novo dentro do guarda-roupa. Então, assim, você passou a vassoura no seu quarto, passou um pano, você vai limpar o resto da casa? Abre as portas do seu guarda-roupa, vai fazer a faxina. Quando você terminar, vamos supor, uma hora, uma hora e meia depois, você foi lavar a louça, terminou de varrer a casa, enfim, o que você for fazer, aí você fala, poxa, acho que tá bom. Aí você volta e fecha a porta do guarda-roupa, tá? Então, assim, não tem exatamente quanto tempo. Quanto tempo você achar bom, que você entenda que tenha circulado ali o ar dentro do seu guarda-roupa? Terceira dica. Essa é muito simples, gente, mas na verdade é mais um questionamento que muita gente tem. Enquanto em quanto tempo eu devo limpar o meu guarda-roupa? Eu falei no outro vídeo, mas eu falei no final do vídeo, enfim, mas eu volto aqui. O certo é uma vez por mês. Então, todo mês eu vou ter que tirar todas as roupas, limpar, sim. Se você pensar, se você faz a limpeza contínua, né, assim, contínua assim, todo mês você faz, quando você faz essa limpeza, vai ser muito simples, porque é só pra tá tirando a poeira, tirando as roupas pra tomar uma ventilação, se você tem problema de mofo, isso daí vai ajudar muito, você tendo essa limpeza diária. Agora, assim, no meu caso, que eu não sou hipócrita, uma coisa que eu não sou é hipócrita. Eu não limpo uma vez por mês, gente. Por quê? Eu moro sozinha, é tipo, eu deixo ventilando, mas aonde eu moro? Eu moro em apartamento, é alto, não pega tanta poeira, sujeira. Então, eu não vejo a necessidade de tirar tudo do guarda-roupa todo o mês. Eu não vejo isso, por isso que, assim, você vai ter que ver na sua casa, tipo assim, você limpou, com um mês você dá uma olhadinha, nossa, mas tá muito limpinho, pra que você vai tirar tudo? Né? Faz só a questão de deixar as portas abertas pra tá ventilando, mas não tem a necessidade de você ficar tirando sempre. Aqui, por exemplo, eu vejo que eu vou ter a necessidade de limpar, fazer a limpeza por fora e por dentro, tipo, em três em três meses. Eu vejo que já vai ter uma poeirinha ali, vai ser necessário que eu tire tudo pra fazer a limpeza. Então, eu faço três em três meses. Agora, deixando aqui uma observação, se você tem problema com o mofo, aí sim. Se o seu quarto, ele é úmido, escuro, e você sofre com o mofo, aí é preciso que seja, sim, com um mês. Pra você tá combatendo o máximo possível, porque quem tem mofo no guarda-roupa sabe que é bem difícil. Pra finalizar, então, você tem que ver a sua necessidade, se o local que tá seu guarda-roupa, se tá entrando muita sujeira. Mas se for pouca claridade, tá dando muito mofo, não tem ventilação, então é preciso, sim, limpar uma vez por mês, tá, gente? E lembrando, uma coisa muito importante também, que pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez, gente, você tire tudo do seu guarda-roupa pra fazer a limpeza e você tire peças que você não use mais pra doar ou pra jogar fora também. Então é importante que pelo menos uma vez, ao ano, você faça isso, tá? Quarta dica. Se o seu quarto, ele tem pouca claridade, ele tem umidade, ele tem pouca ventilação, uma dica que eu falei no outro vídeo e que eu venho dar aqui, que é importantíssimo, que eu li uma vez, quando eu tava pesquisando, como evitar mofo no guarda-roupa, eu nem me lembro, faz muito tempo isso, eu vi lá sobre a questão da tinta anti-mofo. Então, eu não sei valores, nunca comprei, porque eu sempre morei em locais ventilados, sempre tomo os cuidados que eu venho falando pra vocês. mas se você tem um problema que seu quarto, onde ele tá, não pega muito sol, não tem uma ventilação adequada, o seu quarto, ele tem aquele cheiro já de mofo, tenta investir, é pra sua saúde, né? E óbvio, que suas roupas, as roupas que você vai vestir, se tiver com cheiro de mofo, enfim, causa alergia, causa problemas, pra quem tem problemas respiratórios, né? Gravíssimos. Então, é muito bacana, essa é a dica que eu vou dar, e também, uma coisa que eu vi no tempo, né? É que a pessoa pode até pintar o fundo do guarda-roupa. Então, a tinta que você pintou as paredes do seu quarto, você pode pegar atrás, né? Do fundo, o fundo do seu guarda-roupa, e passar aquela tinta. Quinta e última dica, se você tem um problema de mofo muito grande no seu guarda-roupa, o que pode estar te ajudando também, é você colocar um potinho de bicarbonato, de gesso ou de cal. Existe também nos mercados, e no outro vídeo eu falei, que já vende esses produtos, o que é que eles vão fazer? Eles vão tirar a umidade de dentro do guarda-roupa, eles vão puxar. E isso vai fazer com que não prolifere o fungo, enfim, que acaba dando o mofo. Eu não sei especificamente, não vou entrar nesse detalhe, mas o produto que vende no mercado, quem já comprou e já usou sabe, você coloca, e ele vai, tipo, vai sugando a água. Se eu tiver errada, gente, eu vou estar colocando aqui a informação direitinha, mas enfim, ela suga, você vê que a aguinha fica lá dentro, do potinho que vende no mercado. Mas você pode estar fazendo com esses produtos, você coloca, e em seis e seis meses você troca. Essas cinco dicas, que são coisas que realmente eu me preocupo, que eu faço, coisas que quando eu pesquisei lá atrás, sobre mofo, eu gravei pra mim, e sempre quando alguém comenta, eu sempre compartilho essas informações que eu tenho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Então, se você gostou, como eu sempre falo, não esquece de deixar aquele like, deixa aquele like legal aí pra mim, tá? Se inscreve no canal, gente, por favor, se inscreve no canal, tem aqui embaixo, inscrever-se, clica lá, se inscreve no canal, tenho certeza que eu vou trazer conteúdo pra estar te ajudando também, a limpar outras, né, outras coisas dentro de casa. E, não esquece de deixar seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau!